Então vem comigo, eu quero falar contigo sobre o meu Bootcamp, que vai ser o meu evento de imersão de 8 horas, onde você vai trabalhar junto comigo, usando técnicas e ferramentas para definir seu cliente ideal, estruturar sua estratégia de prospecção, tornar o seu time mais produtivo e trabalhar para despertar o verdadeiro potencial de crescimento que eu sei que a sua empresa possui. Agora preste atenção, cara, às vezes as oportunidades passam e a gente não agarra. Por ser um evento físico, eu tenho vagas limitadas, então a cada dia essas vagas estão sendo preenchidas e você corre o risco de não participar. Eu não consigo botar mais gente lá dentro, então aproveita, eu estou deixando um link em algum lugar desse vídeo, seja na descrição ou vai aparecer por aqui, então clica lá, eu estou te esperando no dia 8, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, eu e você vamos trabalhar juntos para despertar todo o potencial de crescimento que a sua empresa possui. Vem comigo!